Igor, aparece aqui o Michel na esquerda, tem a marcação dele o Richard, achou o espaço para o Santo André! Retoma o Santo André, tenta sair rapidamente, carrega bem o Faustino pra fazer! Olha o que eu já olhei, bola futsal, futebol de campo, basquete. Isso é o Richard. Olha o Marquinhos, bateu o Marquinhos! Foi meio na fogueira o Juan, agora pro Magrão, hein? É, ele foi recuando, recuando, chegando perto do próprio gol, né? Teve que dar um jeito. Olha o Marquinhos, gol! Pro Gui, de letra, pro Igor. Pro Michel, boa jogada no Michel! Tomate, Richard, encontrou o Léozinho, deixou ali com o Tomate, novamente o Richard. Olha o gol!